Aqui, né, a internet de um caminhão de lixo que acabou atropelando mãe e criança. Olha só que absurdo, gente. Tem as imagens dessas câmeras de segurança que acabaram flagrando esse momento, né? É bom ficar realmente atento a tudo, a toda hora. Não dá pra confiar em nada. E olha que absurdo! Porque assim, quando a gente fala, né, que o caminhão atropelou a mãe e a criança, a gente pensa que ou foi na lateral, naquele ponto cego, como chamam, né? Ou então dando uma ré. Mas não, gente. Foi na frente do caminhão. Tudo bem que o caminhão é alto, às vezes não dá pra ver muito, né? Muito bem. Mas foi na frente, na cara ali do motorista que tava aí dirigindo esse caminhão, né? Isso aconteceu na manhã de hoje em Corumbá, no Mato Grosso, cidade a 417 quilômetros aí de Campo Grande. O acidente foi filmado aí pelas câmeras de segurança, como a gente tá mostrando aí nas imagens. E as imagens mostram justamente que a mulher empurra o carrinho com a filha pelas ruas, normalmente, né? Um dia de rotina, um dia normal, um dia comum. E aí o caminhão de coleta de lixo aparece parado no mesmo trecho da calçada. Nesse momento aí, acredito que importância alguma, ela imaginava que o caminhão ia sair. Nossa, impressionante. Mas foi um livramento, né? Se o carinha dirigiu, foi um livramento total, né? E ele apareceu parado e momentos depois, a mulher se aproxima das rodas dianteiras aí e o motorista começa a sair do acostamento sem notar as vítimas. Acredito eu que ele podia estar ali um pouco meio que pensando no mundo, né? Que o caminhão de lixo, ele para pro pessoal descer, fazer a coleta e ele fica um certo tempo parado na rua. Eu acredito que nesse momento que ele ficou parado, acabou perdendo um pouco a atenção. Você acha que não, Pontes? Acabou perdendo um pouco aí a atenção e acabou não, você acha que foi um ponto cego aí também? Não deu pra ver, né? É. Nossa, que é muito alto também o caminhão de lixo. Quando a gente for levar em consideração a altura da cabine, no momento em que a mãe passava com o carrinho, né? Foi bem em frente, né? Elas passavam ali, ó. Bem em frente. Bem em frente a cabine e já na frente também do retrovisor. Então não tinha como o motorista ter a visão das duas vítimas ali que estavam passando, né? Das duas pessoas. E aí estava realmente acontecendo esse acidente. Muito alto, né? E com impacto... A gente prestaram socorro ali. É, prestaram socorro, né? Os populares também que estavam passando na hora no local, prestaram socorro às vítimas. E com impacto, a mulher acabou caindo, né? E por pouco o caminhão não passa por cima da criança. A criança de colo, tá no carrinho de bebê. Foi realmente por um triz, como a gente fala por aqui. Foi um livramento, um anjo da guarda que acabou salvando a vida dessa criança. E o motorista do caminhão de lixo acabou passando mal também no local. Ele era diabético. Acabou passando mal ali. De nervoso. Caos de nervoso dessa situação, mas segue tudo bem, fora esse mal-estar que o motorista passou no momento desse atropelamento, né? Que coisa. Olha, mas sem dúvidas aí fica essa data pra mãe e pra filha como uma segunda data de nascimento. Com certeza. Porque realmente não era o dia dela. A gente imagina com uma criança, né? Nós que somos mães, a gente já tem aquela angústia toda, né? Agora que eu chegar e ficar apertado. Apertado demais, gente. Nossa. Meu Deus do céu.